Reunir-se semanalmente já virou um hábito para dezenas de voluntários do projeto Marmita com Terço. O projeto, que completou na última semana 3 anos de existência, tem como premissa partilhar, semear e levar amor ao próximo em forma de alimento. São mais de mil refeições entregues toda semana a pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores em situação de rua. Tal como Cristo partilhava o pão, os integrantes viram uma oportunidade de servir a Jesus através de um ato de bondade em Rio Claro. Alex Becker Pires, um dos fundadores do grupo, lembra que o projeto começou em meio à oração. Se encontrávamos entre amigos para poder rezar na casa dos voluntários e surgiu a necessidade, um toque de Deus, para a gente poder servir o próximo. No início foram 20 marmitas nesse dia que iniciou, depois passamos a 200 e depois das 200 não coube mais, não comportou na residência onde nós fazíamos as marmitas. Então viemos aqui para a igreja Nossa Senhora da Saúde através do convite do padre Vanderlei e atualmente hoje fazemos 1.200 marmitas toda quarta-feira. Já passamos mais de 100 mil marmitas servidas, não só para moradores de rua, mas também para pessoas que mais precisam. Depois da pandemia esse número foi um pouco elevado justamente para poder atender as necessidades da população aqui de Rio Claro. Para ele, o trabalho desenvolvido mostra que os ensinamentos de Jesus Cristo estão vivos. Quando participa ajudando o próximo, eu acho que é a maior caridade que tem. Você se entregar um tempo seu para o próximo e a gente tem uma frase que está no nosso logo que fala, hoje eu vou servir Jesus, toda quarta-feira, nós voluntários, em torno de 80 voluntários, seja eles rezando por nós, fazendo as intercessões, doações, arrecadando dinheiro, ajuda física aqui, conseguimos levar um pouquinho de carinho, um pouquinho do amor de Jesus ao próximo. A sede da entidade fica na Rua 9, na Santa Cruz, onde também funciona um bazar para que possam arrecadar dinheiro para a compra dos alimentos utilizados para as marmitas. Ainda, as roupas também têm uma destinação. Além de ter aqui as marmitas que são entregues todas as quartas-feiras, nós temos também o brechó, que arrecadamos roupas, com a venda ele atende as necessidades da marmita e o restante de famílias necessitadas. Além disso, esse ano, a marmita com terço também está colaborando com a Operação Inverno. Nessa quarta-feira, é a marmita com terço que leva comida para as pessoas em situação de rua que estão acolhidas na Operação Inverno. Semanalmente, são utilizados 19 pacotes de arroz de 5 quilos, 33 pacotes de feijão de 1 quilo, além de 130 quilos de frango para se montar as marmitas. Nós sempre estamos precisando de doações, alimentos, roupas, roupas masculinas. Principalmente agora no frio, a gente está sem roupa masculina. Se puder ajudar, a gente agradece. Os alimentos seriam mais ou menos óleo, macarrão. A gente sempre procura receber um parafuso, que a gente perde menos. É mais fácil para o cozimento. Óleo, feijão, arroz, inclusive as marmitas de alumínio também, a gente usa para poder colocar os alimentos que vão ser entregues para as famílias e para os moradores de rua. Quem puder nos ajudar, pode procurar a nossa página no Instagram, marmita com terço, na sede, na Santa Cruz, e aqui na paróquia Nossa Senhora da Saúde. E aqui na paróquia Nossa Senhora da Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí